Seleção Brasileira, eu quero dividir com você o que eu pensei da primeira convocação pós-Copa do Mundo. Na verdade, nem o treinador, o que vai ser o nosso treinador no próximo ciclo, foi convocado ainda, né? O que é um erro da CBF, no meu modo de entender, é marcar o amistoso antes da gente ter definido o técnico da nossa seleção. Mas existem muitos interesses comerciais aí, e a gente sabe que a CBF preza, né? Muito por esses interesses financeiros, comerciais, e acabou falando para o Ramon para fazer a sua lista ali. E eu acho que a CBF erra e erra grande, porque a gente tem muito próximo o Campeonato Mundial Sub-20, que é uma competição muito difícil e muito importante, que já revelou vários craques para a seleção brasileira principal. Então, acho que o Ramon deveria aproveitar essa data, essa oportunidade, para treinar essa seleção. Então, trazer jogadores jovens, muitos daqueles que estiveram no Sul-Americano, outros que não foram liberados, mas como é uma data FIFA, você pode fazer uma seleção muito, mas muito forte, com idade para esse Mundial Sub-20. Mas não, o que a gente viu foi uma mescla de jogadores experientes, com jogadores mais jovens, e alguns absurdos dentro dessa convocação, para mim, o maior deles é o Rony, que faz uma grande temporada no Palmeiras mais uma vez, mas isso não quer dizer que seja um jogador de seleção. E você, o que achou dessa primeira convocação da seleção brasileira depois da Copa do Mundo? E você, o que achou dessa primeira?